E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paola, então eu sou a Lirica aqui pessoal Pessoal em dia de hoje eu vim trazer pra vocês uma coisa aqui que é a Lirica e eu não sei porque Pessoal, a Lirica caduca, pera aí, só vou tirar uma coisa aqui dela Pera aí Pessoal, eu voltei aqui e eu sou a Lirica aqui, ó Pessoal, eu não sei se vocês verem direito, mas ela tá caducando, ó Ela tá ficando bem velhinha, olha só Ela tá velhinha já, olha só Dá pra pessoal, Lirica aí, ó Oi pessoal, eu tô bem, eu tô caducando Aí gente, vocês viram, ela tá caducando, eu não sei o que é isso Eu sei que é uma coisa quando o cachorro tá velho demais, eles caducam Mas a Lirica tem uma carinha de bebê, como ela pode caducar essa idade? Pessoal, comentem aí o que eu faço com a Lirica, tá bom? Ela tá caducando muito E aí, que eu não sei o que fazer Comenta aí, tá bom? Tchau, gente Um beijo e me siga lá no Instagram, tá? Tchau